e dá para ganhar dinheiro no digital vendendo produtos low ticket 10 a 30 reais é lógico que sim né só que pensa o trabalho que tu vai ter tá deixa eu te passar um visual quanto mais baixo títulos de um produto mais o cliente tende a ser problemático tá aquele cara que paga pouco é o tipo de cliente que mais vai te dar dor de cabeça que vai depois ela pedir reembolso porque porque é para o cara aquele dinheirinho às vezes faz falta tá